Mateus parabéns, parabéns pela escolha que você fez de aceitar a Jesus como salvador de sua vida nesta noite, como ministro do evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém o Mateus vai me ajudando a lixerra, porque se alguma coisa der errada, nascem duas crianças a gritar não, é sexta-feira, sexta-feira, e de animais, assim como Mateus, você escolheu Jesus como salvador da sua vida que Deus te dê graça, cuide do nascimento dessas crianças, obrigado por que você aceitou o seu cidadão do reino de Deus amém eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém amém eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a Giovanni, ela tem até uma historinha para contar Giovanni, ela tem até uma historinha para contar ela estava com uma dificuldade com o sábado e era algumas horas só que entrava no sábado, na sexta-feira e ela estava preocupada, aliás, tinha algumas escalas no sábado também, tinha um momento, tudo né e ela sabia que o arrependimento dela acontecer completamente, ela precisava ter um sábado para ser cortado que virou na barriga, que virou na barriga, né? e ela me contou, mas foi porque eu achei bonito demais, eu pedi para ela contar, o que é para você? o meu serviço é o hospital, dessa forma ele funciona no sábado, só que eu não trabalho em serviço essencial, como médicos, enfermeiros, eu sou da recepção e eu vinha conversando, mesmo em aflição assim, porque eu ia me batizar e as coisas ainda não estavam resolvidas aí eu lembro de uma noite certeira, eu falei, Senhor Deus, abençoe o meu serviço, faça a sua vontade aí no outro dia, uma funcionária lá de outro setor, que trabalha de segunda a sexta, e na sexta sai quatro horas ela pediu demissão, e na mesma hora o coordenador mandou a mensagem, falou, Gilmano, vem para cá, que eu quero com você e foi um testemunho a minha vida, porque foi logo o dia depois que eu fiz a oração, pedindo para que Deus abençoasse o sábado que eu pudesse guardar, descansar, e tudo se resolveu, e eu sempre estive em paz, não fiquei nervosa nem nada porque eu sentia que ia dar certo, e fiquei com uma paz no coração, e eu não tento resolver ela está com a mãe dela aqui, a avó, as amigas, seus irmãos, tem uma boa variedade aqui que bem com ela, bem-vindos viu, e tem um camarada apaixonado aqui também Pedro, chega aqui Pedro, vamos ver se ele fica mais vermelho hoje que eu, vamos fazer o teste da vermelha eu tenho que ter corajoso, eu tenho que ter corajoso e olha, parabéns para o Daniel, parabéns para a Vitória, que estiveram, a Giovana era amiga da Vitória, do colégio e essa amizade levou o estudo da Bíblia, e levou a decisão por Jesus, e levou a conhecer o futuro e gênero uma coisa dela, só coisa boa, só coisa boa, Deus te abençoe Giovana, parabéns, parabéns porque você escolheu Jesus na sua juventude a cidade santa é o nosso lugar, cidade santa e nesta noite, para o perdão dos seus pecados, nova vida de Jesus te batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém amém